E aí, seus garoto congelado, suave, moleque, meu nome é Guilherme 13, madafuck, vai começar aqui mais uma reação análise que a galera pediu pra caramba, que é, Leozinho, chega de falar de Ice Clipe Oficial, vamos ver como é que tá essa parada aí, certo? E o bagulho vai ser louco porque o moleque é bom e isso aí, o bagulho tá doido, hein, mano? Olha, três dias, quase um milhão já, daquele jeito. Deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade, seu madafucka. Me siga aqui no Instagram porque o moleque é bonito, favelado, desenrolado, enjoado e zica, você tá ligado. E é daquele jeito, mano, vamos já direto pro bagulho aqui porque o Vinícius está, né, pô, desempregado agora. Não tá trabalhando aqui por enquanto. Ó, ouve meu álbum lá, se chama Ainda Bem Que Eu Reagi, tá da hora. A música Fazendeiro já bateu um milhão, pô, mano, fico felizão com isso. Valeu de verdade todos os envolvidos aí, certo? Então eu vou deixar a auto-parasincrônica primordial, um, dois, três e... Tô esperando ser surpreendido, hein? Tô esperando ser surpreendido. Tô esperando ser surpreendido. Tô esperando ser surpreendido. Não me importam mais Eu errei, assumo mais, que que adianta Se não tem como eu voltar atrás Nem me despedir, já tô com saudade demais Chega de falar de ás De falar de ás Drogas, festas, miras, noites, caos Tuja, tudo e joias, não me importam mais Não me importam mais Eu errei, assumo mais, que que adianta Se não tem como eu voltar atrás Vamos voltar atrás Eu juro que eu queria ter uma máquina do tempo Voltar pra quando ainda tinha sentimento Hoje eu não tenho mais Ontem pouco cê não vem, outro show que cê não vai E a fama subiu a cabeça, agora eu percebi Que o preço pago foi não ter você aqui Eu sinto a sua falta, mas não quero assumir Só de pensar nisso, dá vontade de sumir Foi daí que eu fugi E eu tentei melhorar, mas só me perdi Apaga esse back, joga fora esse lead Eu não quero mais, resolve, dá pra mim Chega de falar de ás Drogas, festas, miras, noites, caos Estúdio, tour e joias, não me importam mais Muito foda, muito sentimento Tipo assim, não importa Não importa, tá ligado Tudo isso Às vezes é meio vazio, tá ligado Essa é a ideia É, pare de falar de ás Chega de falar de ás Muito foda, mano Muito foda Que bom que eu reagi a isso, mano Achei foda mesmo, tá ligado Vou até abrir aqui pra trocar ideia melhor com vocês aqui Porque é o seguinte, mano Não, vou fechar por causa da luz Mas enfim, muito foda O Leozinho é um cara muito foda, né, mano Na interpretação da voz dele Que ele não fala assim, né, mano Não fala De falar de ás Ele interpreta, né, mano Ele dá uma valorizada ali Achei muito foda Ele é muito bom, mano Muito bom de freestyle Vocês estão ligados E esse som foi sinistro, mano Falando que às vezes Porra, não importa Ouro, pá Inclusive, parece ser referente a uma mina, tá ligado Se você não tem tudo esses bagulho E tem festa Tem droga Tem não sei o que Isso não vale nada Se você não tem a pessoa amada É essa a mensagem aqui Eu entendi, tá ligado É... E é isso aí, mano Muito pesado Inclusive, tem um comentário aqui Que eu acho da hora Do Kelvin Diego Vou até colocar aí na... Espero conseguir colocar aqui Pra você ver Que ele fala assim, ó Nunca cheguei a ser famoso Mas já tive minha faminha Nos rolês e nos bailes da vida E entendo o que a música transmite Depois que conheci a Cris Minha vida mudou pro completo Não tenho noites Minas, carros, drogas Mas tenho Cris Minha vida E isso é tudo Faça esse comentário Chegar no Leozinho Jesus te ama, meu irmão Muito foda Achei essa parada legal, né, mano Depois ele mandou uma mensagem aí pro Leozinho E pra todo mundo também Que eu acho válido pra caramba É... Mas ele entende o que a música transmite De tá ali toda hora Pra cheio de pessoa Não é... Não é... Isso não é a mil maravilhas Igual parece, tá ligado E essa é a visão, meu mano Muito obrigado aí pra vocês pedirem Ser santimente Pra eu reagir a esse som Gostei muito Achei da hora E vou ouvir mais vezes Acho legal pra caramba Ter esse tipo de momento também E é isso Demorou? Deixa o seu like aí no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade Se eu madafaca Me siga aqui no Instagram Porque é nóis Eu não vou fazer aquela análise boladona Porque hoje eu tenho vários corres pra fazer E tô desenrolando isso aqui pra você Demorou? Tamo junto daquele jeito É nóis! Tchau! 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 Tchau!